Lá no mastro Santo Antônio decidido a casar Maria Graça em promissão E João orgulhoso e bem vestido de gravata flor no peito e devoção Mas a noiva noutros mares navegados não queria nem saber de compromisso E deixou João voltar ali parado à espera de um milagre de improviso Santo Antônio que foi pego, distraído, o casório sempre foi sua intenção Acabou se sentindo constrangido pela paga da promessa de João Que foi parar a pé em Aparecida carregando um ex-foto feito à mão No dia em que pensou que a prometida lhe havia concedido o coração E João olhou pro alto revoltado, pediu pra Antônio contornar a situação E depois chamando o santo de culpado, virou casaca, foi rezar pra São João Que não é, nem nunca foi casamento inteiro E nada pôde resolver na ocasião E o noivo abandonado no terreiro Virou chacota do povo em promissão E aí Amém. Até que um dia das dores tão bonita Veio de longe sem saber porque aqui vinha Encontrou João descrente dessa vida Lamentando a sorte que pensou não tinha E trocaram então olhares tão ardentes Que a cidade toda se pôs a falar Que Santo Antônio devolveu ao penitente Amor maior do que aquele do altar E João que se dizia condenado Ao destino de um homem sonhador Esqueceu Maria Graça e seus pecados E foi das dores quem lhe fez feliz no amor E até hoje agradece devotado Por ironia Santo Antônio e São João Tiraram as dores do fiel abandonado E lhe deram a graça de curar seu coração Que Espóra e sua mãe E a graça de curar seu coração E a graça de curar seu coração